É uma parceria muito importante para a SDHU e para Santos, onde a prefeitura entrou com o terreno, os projetos, e a SDHU orçando a obra, contratando a empresa para a execução dos serviços. Foi escavado o subsolo e agora estamos na fase de início de estaqueamento da obra. São estacões de aproximadamente 50 metros com 1 metro de diâmetro. São 19 pavimentos, uma torre única, com 7 apartamentos de 2 dormitórios por andar, totalizando 133 apartamentos e eles vão ter uma espécie de uma sacada que vai estar ao longo dos apartamentos. Isso vai ser bastante interessante para esse atendimento habitacional. Um projeto onde é pioneiro no Brasil, um projeto vertical. Normalmente os projetos são de térreo mais 3 ou casas e aqui a gente vai ter um prédio de 19 andares. Então a Coab já começa audaciosa junto à prefeitura de Santos com um projeto inovador, onde contempla toda essa comunidade que o trabalho social nosso da Coab já identificou há alguns anos, já vem acompanhando essas famílias e que agora vão ter o seu sonho realizado e acompanhar esse sonho, que é olhar para frente, para o outro lado da rua e ver a sua casa, o seu sonho sendo erguido.